Caralho, Roberto! O desafio! Eles foram desafiados E aceitaram o desafio Mesmo sem desafio Caralho, Roberto! Tá enchendo a garrafa do lado errado É verdade Treinaram incansavelmente Durante muito 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 A Maria e o Mishin Faz uns 5 anos que estão aí Muito tempo Até que um dia Eles conseguiram E aí galera Gosta Porra? Tá zoeira, beleza? E hoje a gente vai fazer o que? O desafio do Eu sou o Roberto Não, water Bater, flip, jockey Flowing, motherfucker Flowing, motherfucker Flowing Flowing, motherfucker Pra quem não sabe Tá rolando a tag aí que os caras jogam a garrafa né Tem que jogar assim Eu não vou fazer porque eu não vou mostrar a minha habilidade Aí você joga e a garrafa cai assim, magicamente Aí a gente vai lançar um desafio aqui Vai ser tipo uma competição Eu contra o Roberto Como vai ser a competição? Vai ser tipo assim Vão ser 4 rodadas e 3 tentativas Pra ver quem acerta mais E o que acerta menos O que vai tá fudido E o que acerta menos Vai ter que cumprir um desafio que vocês mesmos vão deixar aqui nos comentários O melhor desafio O melhor desafio O melhor desafio O próximo vídeo Vai ser esse desafio Então quem perder Capriche no desafio aí embaixo Aqui nos comentários ó A gente tava falando aqui no começo Vai falar no final também Além desse desafio Tenta ser criativo também Porque cê sabe né Os melhor tão melhor né Melhor né Pai 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 E a gente vai começar O negócio vai ser aqui Primeiro vai ser na mesa E depois vai em outros cantos Ou então alguma coisa aqui em cima Pra ficar dificultoso Quando a garrafa Cai em pé Vocês também tem que fazer isso aqui ó Aí na sua casa No trabalho Na escola Aonde tiver Vocês tem que fazer isso Tadadadadadadu Vamos será agora Vamos Forré agora Forma Essa porra Agora pra dificultar a segunda modalidade da gente é tentar com esse banquinho aqui Porque ele é um banquinho muito difícil Ele é uma modalidade muito difícil Vai Jando, vai Jando, vem aqui Jando, 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 Jando Dá orgulho a tua mãe macho Não tá fumando não tá 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 de zero, tá de um a um Quem ganha essa rodada é mó súbita Manda um acertar o outro errar E como é a última rodada vão ser cinco chances Cinco chances pra acertar Agora vai ser aqui ó Não vai dar não Não vai dar não vai dar essa barra O que vai tá fodido? Eu não consigo sofrer só não Dá mão no cu O que vai tá fodido? Eu vou tacar a última Não, não é é no banco Banco, vai lá na a pau, vai lá na a pau Banco E perdeu Robert, o desafio E aí, não, eu quero o desafio Eu quero, é o meu desafio que o pessoal vai mandar pra tu Caralho, velho Cadê o desafio? Não, não é pinxeta aqui, não E aí, isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje, a gente espera muito que vocês tenham gostado Então, se você gostou, já deixa o like Se inscreve aqui no canal, que tá aparecendo aqui um botão inscreva-se Não esqueça de assinar, assinar, olha Ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo Outra coisa, quando você vê que tem uma tag como essa que a gente pode fazer É só você comentar, você mandar, faz a tag e tal Ou melhor, tá mais emocionante Desafio a fazer a tag e tal Marca nova E é isso aí, rumo a 3 mil inscritos, então você compartilha E é isso aí, pai Valeu Falou Na 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí